E para o Muquem, Fogo Notícias, estamos aqui hoje na quadra poliesportiva aqui no Javê, esse projeto maravilhoso da Escolinha do Javê, onde estamos aqui, né, com o treinador, também o cara idealizador desse projeto maravilhoso da Escolinha do Javê, tirando os meninos da rua, botando aí os meninos num caminho bem melhor, o caminho do esporte, o futsal. Boa noite, Dezinho, o que você pode falar desse projeto pra gente? Boa noite, Coyac. Então, a gente tá iniciando agora o esporte desse ano, 2022. Com esses atletas aí da idade de 8 a 16, 17 anos, né, pra tentar, quem sabe futuramente, ter um jogador profissional aqui no nosso Javê. Com fé em Deus, vamos ter. Estamos lutando pra isso. Então, vem na luta diária aí, com fé em Deus, vai dar tudo certo. E eu gostaria que você falasse, Cezinho, se tem apoio, se tá tendo apoio de alguém, como que a pessoa possa entrar em contato com você e pra poder apoiar esse projeto maravilhoso da Escolinha do Javê? Assim, apoio exatamente, assim, apoio de uma pessoa específica a gente não tem ainda. Como a gente agora tá recadando de cada aluno, de 5, 10 reais de cada aluno, pra gente tá comprando equipamentos pra Escolinha, né? Tipo bola, coletes, pratos, essas coisas pra gente tá fazendo treinamento, né? Mas apoio específico mesmo a gente não tá tendo. Então, se caso alguém quiser ajudar a molecada aí, é bem-vinda. É, Cezinho, deixa um telefone, onde as pessoas podem entrar em contato com você. E desde já, nós do Muquem Foco Notícias, estamos aqui, hoje, já levando o nosso apoio pra você. E eu, através, que eu sou um dos diretores do Muquem Foco e da nossa rádio local, eu também venho aqui em nome da Centersat e venho em nome também do nosso querido amigo Vão Transporte, também trazer também esse apoio pra você que você tanto precisa. Conte com nós do Muquem Foco, conte com também, e com o Gaspar também, vai estar sempre te apoiando também, te ajudando da melhor forma possível. E parabéns por esse projeto maravilhoso. Você pode deixar um telefone aí, onde as pessoas podem entrar em contato com você, pra ajudar nesse projeto, né? Porque esse projeto tá maravilhoso, quem sabe não tem um filho de alguém do outro lado lá, que está aqui treinando com você. Então, meu número do telefone é 7739-533-3412. A equipe tá dando uma força pra gente na escolinha, a gente tá iniciando esse ano aí, com o Pai em Deus, vamos só melhorar. Dezinho, desde já eu agradeço, um abraço e a gente vai estar sempre aqui te apoiando. Um abraço, parabéns pelo projeto. Tchau, tchau. Tchau.